Olá, você que se liga na programação da TV Beltrão, seja muito bem-vindo a mais um associativismo e cooperativismo. E olha, nesta semana nós vamos falar um pouco sobre a festa dos motoristas aqui de Francisco Beltrão. Está chegando já a 60 edições neste ano e está confirmada. A festa vai acontecer, mas com algumas adequações, algumas remodelações devido a toda essa crise do coronavírus. Você acompanha a nossa entrevista com o presidente da associação, Isaías Deuzotto, logo após o intervalo. Fique conosco. Música 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 Somos a Belmar. Nosso compromisso é com o cliente. Trabalhamos para ser o melhor em atendimento e qualidade nos produtos. Aqui você encontra uma grande variedade de utilidades domésticas para a sua casa, bem como unir hotelaria para restaurantes, bares e lanchonetes. Espaço amplo e estacionamento próprio para garantir maior conforto durante suas compras. Disponibilizamos o serviço Lista Presentes para Casamento, Chá, Casa Nova, Cozinha e Bar. Belmar. Tudo para você. Olá, eu sou o Williams da HS Consorcio. Nós vamos estar aqui juntos apresentando alguns planos para você realizar seus sonhos através da meia parcela para a contemplação. O nosso escritório fica na rua Antonina, 795, em frente à Pio 10, Matéria de Construção. Temos planos variáveis para você trocar de carro ou comprar seu imóvel sem juros. Nós estamos dando início a mais um Associativismo e Cooperativismo aqui pela TV Beltrão. Um programa que toda semana leva até você, telespectador, os temas, os assuntos aí discutidos por entidades, por ONGs, por sindicatos, associações, cooperativas, enfim, grupos organizados de vários ramos de atuação aqui de Francisco Beltrão e também de toda a região. No programa de hoje, o nosso convidado é o seu Isaías Deuzotto, ele que é presidente da Associação dos Motoristas aqui de Francisco Beltrão, a entidade que promove uma das mais tradicionais festas aqui do nosso município no mês de agosto, que é a festa dos motoristas aqui de Francisco Beltrão. Senhor Isaías, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre o calendário da festa. O mês de agosto está quase aí, nesse período de pandemia, vários eventos sendo cancelados, sendo suspensos, mas vocês decidiram manter a festa que é tradicional aqui já em Francisco Beltrão, mas repensando, readequando tudo. Explica para a gente, para o nosso telespectador, qual que é a ideia de vocês para manter essa festa, não deixar morrer essa tradição aqui no nosso município. Com certeza. Bom dia, Leandro. Bom dia, telespectador da TV Beltrão. Como eu estou falando, já essa expectativa dessa 60ª festa de São Cristóvão, essa festa tradicional de Francisco Beltrão. Então, nós hoje, assim, estamos meio apreensivos ainda, diante dos fatos que vêm acontecendo. A gente sempre programa essa festa bem no início do ano. A gente sempre faz toda a programação, programa rifa, programa distribuição. A gente tem um cronograma dela para ser desenvolvido durante o período. Ela acontece no dia 9 de agosto e nós já estamos com ela pronta, lançada. Até então, a gente agora vai ter que se reinventar dentro do sistema, que a gente não esperava e nem sonhava com essa pandemia que fosse vir nos afetar dessa forma. Se alguém dissesse, vai ter uma pandemia que não vai acontecer mais nada, eu acho que ninguém acreditaria. Mas nós estamos diante disso e não temos, tendo um norte, assim, que alguém nos diga que amanhã vai ficar bom ou daqui 60 dias. Nós estamos, assim, alheios. Não sabemos nem para que rumo tomar. Mas, enfim, a festa foi programada. O nosso bingo, ele é um bingo eletrônico, que ele não precisa ser presencial. A gente pode fazer a venda das cartelas. Não sabemos como vai ser a aceitação, quanto vamos atingir de venda. Mas nós pretendemos fazer a venda, como a Marifa com muita transparência e todo mundo adere, a gente não deixaria passar em branco essa festa. Talvez a gente faça a cariata e a benção dos caros. Talvez a gente ainda promova, que a gente nem sentou com o conselho para discutir esse fato, que a gente não sabe até no período da festa o que vai se desenrolar ainda. Mas talvez a gente resolva fazer um churrasco aí, dry through. O cliente compra o churrasco, vem ali, passa com o carro, a gente entrega no carro. Dá para fazer um sistema que nós estamos numa era que temos que nos reinventar e inventar alguma coisa. Nós não podemos é ficar parado. Nós temos que botar coisa para funcionar. Sabemos do problema, sabemos que ele é grave, sabemos que as pessoas têm que se cuidar, mas também não podemos parar todo mundo. Nós temos que focar lá na frente e ver alguma coisa. Ou seja, hoje vocês decidiram manter a festa, mas cogitam readequar, reorganizar todo o formato dela. Com certeza, até chegar na véspera da festa, se não houver uma liberação, a gente vai estudar um médico. Um método que possa acontecer. Ou acontece só a arefa e só a benço, a cariática benço, que não vai afetar em nada, que não vai agredir em nada. Vai transcorrer normalmente. Uma festa talvez diferente. Talvez seja a primeira e a única. Esperamos que seja. Até porque a festa traz recursos importantes para a manutenção das atividades, tanto da Associação, da Guarda de São Cristóvão, aqui de Francisco Beltrão. Com certeza, a festa é a única forma de receita que a gente tem para manter a Associação, manter a Guarda, manter os projetos que a gente tem, as ações que a gente tem, que nós não temos muitas ações. Então, a festa é o que nos dá suporte. E a gente já está focado nessa festa, já está com ela comprometida praticamente. Mas vamos fazer da forma que é possível. Sr. Isaías, e essa seria, então, a primeira vez que seria realizada de uma forma diferente, né? A festa nesses 60 anos já, né? Nunca, ininterruptos, né? Nunca deixou de ser realizada uma edição, né? Com certeza. E assim, não é? Não vai ser o caso da festa. Muitos eventos que também já foram cancelados. Nós já tivemos no próprio rótulo, o baile do porca-pipa foi cancelado. Muitas coisas que vejo os caras cancelando. Inclusive, muita gente que vive de evento, que depende de evento, estão atravessando uma situação bem crítica também, né? Então, pelo menos a gente vai tentar movimentar, fazer alguma coisa, né? Pelo menos não vamos deixar passar em branco. Que é uma situação, esperamos também, né? Que seja passageira. Esse ano que vai mais afetado pela pandemia, né? Assim que tiver uma cura, assim que tiver medidas mais flexíveis, tudo volta ao normal, né? Com certeza. Todo mundo espera que esteja uma retomada. Está todo mundo ansioso. Ninguém mais suporta. É importante que haja uma definição, hein? Todo esse tempo. E às vezes, quando você começa a avaliar os noticiários, o que te informam, você fica alheio. Você já não sabe definir se a mentira é verdade, ou se a verdade é mentira, ou se você não consegue mais ter um norte da coisa, né? Mas eu acredito que daqui a pouco alguma coisa se resolva, né? É impossível que, né? E o vírus é uma coisa, é preocupante, né? Eu até disse outro dia numa entrevista que o que ajudaria muito a contenção disso seriam as barreiras sanitárias, que hoje não estão mais acontecendo, mas que seria muito importante para um controle mais. Porque daqui a pouco pode-se perder o controle. Até pelo próprio trânsito de pessoas, né? Pelo trânsito de pessoas e pelo ciclo que o vírus tem. Ele tem uns ciclos que ele demora para se manifestar. Enquanto ele não se manifesta, tudo está transmitindo. E você não sabe para quem está transmitindo. Quando nós vamos ver daqui a pouco, temos todo mundo. Às vezes só você cuidar ou fica em casa. Existem umas pesquisas de muitas pessoas que estão em casa e já estão sendo atingidas pelo vírus. De uma forma ou de outra, ele se transmite, se propaga muito fácil. Então, todo cuidado é pouco. Ok. Senhor Ezeias, vamos falar um pouco sobre a história da festa. Já está chegando aí a 60ª edição, né? A festa dos motoristas aqui de Francisco Beltrão. Talvez seja, se não a mais tradicional, uma das mais tradicionais, mais antigas aqui do nosso município. Queria que você falasse um pouco sobre a importância dessa festa, não só para Francisco Beltrão, mas principalmente para quem é do ramo do transporte, para o pessoal aí que está na lida, os motoristas todo dia. Essa festa, ela foi criada, ela foi desenvolvida em cima dos motoristas, né? Colonos e motoristas. Hoje, praticamente, os colonos já foram meio que se isolando e ela se torna ainda a festa dos motoristas. E é uma festa tradicional, que ela agrega, ela traz muita gente, ela é bem reconhecida e tem trazido resultados para a festa, para o próprio município. Ela é uma festa tradicional do município. É um evento que acontece todo ano. Com certeza, todo mundo aguarda a festa de São Cristóvão, né? Aquelas pessoas para dar benção no caro, aqueles para ir pegar o seu churrasco, participar da festa. Então, ela sempre tem uma boa aceitação, essa festa. E como ela já estava programada, a gente vai tentar ver até onde vai e da forma que vamos desenrolar essa festa. Tanto que vocês iniciaram há poucos dias a comercialização do bingo já, né? Exatamente. Mantenham a premiação boa, inclusive. Com certeza. Nós temos dois caros, né? 5 mil, 3 mil e 2 mil. São cinco prêmios bons, né? Por 30 reais, que foi esse ano a gente diminuiu um pouquinho o preço. Nós estávamos vendendo elas a 35 reais, né? E esse ano aqui foi baixado para 30 reais o valor dela. Então, ela diminuiu o preço para dar mais oportunidade para as pessoas comprarem. E mantemos aí um Fiat Strada, né? Um Mobi, né? 5 mil, 3 mil e 2 mil linias. Então, são cinco bons prêmios que você vai estar concorrendo por 30 reais. Então, é um preço bem acessível para você poder colaborar, contribuir. Está aí a oportunidade. Preço menor, expectativa de que venda até mais números, né? Com certeza. E a premiação continua intacta. Boa como sempre foi. Como sempre foi. Todos os anos. Com muita transparência, sempre bem organizada, bem feitinho. Tradição, né? Da festa aqui de Beltrão. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos na sequência com o associativismo e cooperativismo. Fique conosco. E a gente vai para um rápido intervalo. Para para pensar. O seu futuro tem preço? É. Por barato não sai caro. Mude. Escolha a graduação à distância. Uniter. Aqui você estuda com o melhor conteúdo via celular e notebook. E aprende a aplicar a teoria de verdade. Com livros e kits práticos grátis. Tudo isso para você chegar com mais preparo no mercado de trabalho. Acesse já. Uniter.com e inscreva-se. Graduação à distância Uniter. Está na hora de mudar. Vence a mudança. Uniter.com. Avenida General Osório. Número 20. 355-7350. Olá, eu sou o Williams da HS Consórcio. Nós vamos estar aqui juntos apresentando alguns planos para você realizar seus sonhos através da meia parcela para a contemplação. Nosso escritório fica na rua Antonina 795 em frente a Pio 10 Materiais de Constituição. Temos planos variáveis para você trocar de carro ou comprar seu imóvel sem juros. Somos a Belmar. Nosso compromisso é com o cliente. Trabalhamos para ser o melhor em atendimento e qualidade nos produtos. Aqui você encontra uma grande variedade de utilidades domésticas para a sua casa, bem como unir hotelaria para restaurantes, bares e lanchonetes. Espaço amplo e estacionamento próprio para garantir maior conforto durante suas compras. Disponibilizamos o serviço lista presentes para casamento, chá, casa nova, cozinha e bar. Belmar. Tudo para você. Quero convidar você para vir na André Luiz Veículos, loja Destaque Francisco Beltrão. Destaque do ano, Destaque do bom carro, garantia, procedência, segurança. Venha falar com a André, da André Luiz Veículos. Rua Romeu Laroverga, 1018 Francisco Beltrão. Telefone está na tela. Ligue, confira ou entre no nosso site www.andreluizveículos.com.br Venha fazer parte desta grande história, Francisco Beltrão. André Luiz Veículos, você conhece, você confia. Promoção Afubra, 65 anos. A cada R$ 400,00 em compras, você ganha um cupom para concorrer. Uma Amarok e um T-Cross 0km. Afubra, 65 anos com você. Nós estamos de volta com o associativismo e cooperativismo aqui pela TV Beltrão. E nesta semana o nosso entrevistado é o seu Isaías Dauzoto, ele que é presidente da Associação dos Motoristas aqui do nosso município. A gente já conversou um pouco sobre a realização, organização da festa desse ano, que está mantida, vai ter alguns ajustes, vai ter uma adequação, vai ser feita de uma forma diferente, mas não vai deixar de ser realizada. Afinal, está chegando já a 60 edições. Isso é isso aí, Isaías. Eu queria que você comentasse agora um pouco sobre a realidade do setor de transporte. Como que o pessoal foi afetado negativamente ou positivamente por toda essa pandemia, por todo esse período aí que a gente já vive há mais de 60 dias, não só no Brasil, no mundo inteiro. Bom, o setor de transporte, como todo mundo sabe, ele já vem há vários anos que ele já vem se arrastando. Tivemos no ano retrasado a greve dos caminhoneiros, que foi uma crise quase que nem a pandemia, mas ela foi muito curtinha e voltou normalmente. Muita gente teve prejuízo e até então a situação do transporte, ela ainda não tinha se regulamentado. Ela ainda não tinha atingido o ponto de equilíbrio. Ainda pessoas reclamavam que trabalhavam dentro do vermelho, trabalham com prejuízo. E nessa pandemia, como houve um excesso de oferta de petróleo, o petróleo baixou, o setor de transporte levou uma certa vantagem. Mas também foram por poucos dias, o frete já deu uma ajustada para baixo novamente, mas o setor até então ele não foi atingido. Como o agronegócio, ele teve um grande desempenho nesse ano, houve uma super safra. Os preços estão muito bons, os preços estão excelentes, então está aquecendo. Eu acho que ainda vai ser a salvação de todo esse pânico diante da pandemia, que ainda vai ser algumas coisas que estão sendo meio fortalecidas. No caso do nosso setor também, que é a manutenção, nós não tivemos muita alteração, não. Nós trabalhamos, estamos trabalhando normalmente, o fluxo de serviços continua, continua normalmente. Vários setores voltaram ao normal, mas existem setores muito afetados dentro do mercado. Até porque tem muito caminhão na estrada, eu acho que a produção não parou, de muitas indústrias, do agronegócio, como o senhor bem comentou. E houve uma demanda muito grande aí, o setor não foi tão afetado. É, falamos em partes, setor de transporte, a logística de transporte, de mercadoria parou. Setor de transporte de passageiros foi muito afetado. Transporte de vão, transporte escolar foi muito afetado. Então, se for avaliar, 50% do transporte ficou bem e 50% está sem o norte, não sabendo o que fazer. Está bem, está uma calamidade dentro desses transportadores que viviam desse ramo. De turismo e transporte de lojista, transporte de alunos, esses estão numa situação complicadíssima. E nessa época, a queda do preço do diesel se acentuou um pouco, agora o pessoal já está recuperando os preços. Isso contribuiu também para que sobrasse uma margenzinha maior para o transportador? Com certeza, ele deu uma certa margem. Nós trabalhamos no setor de transporte frigorificado de contêiner, o contêiner também agora sofreu uma pequena queda. Uma queda, até mais ou menos, porque não está existindo contêiner. Os navios não estão atracando em tempo hábil para descarregar. Então, está existindo uma dificuldade. Mas, assim, todo mundo está focado, esperando que daqui a pouco volte tudo e melhore. Normalize tudo novamente. O seu Isaías já esteve conosco aqui em outras oportunidades e a gente já comentou várias vezes sobre a situação do transporte aqui no Brasil. Eu acho que uma das medidas mais aguardadas, desde lá atrás, quando houve a greve dos caminhoneiros, foi a implementação da tabela do preço mínimo do frete. O seu Isaías, hoje o governo fez um esforço, promulgou aí uma tabela, a NTT ficou de fiscalizar. Mas hoje, essa tabela é cumprida, não é? Como que ela impacta o setor hoje? Ela não é cumprida. Infelizmente, você estabelece, daí vem a livre concorrência e desatualiza essa tabela. É onde que fica o caos do transporte. Então, o transporte, até que ele não tiver uma determinação, é difícil para ele se controlar. Infelizmente, ele funciona dessa forma. A logística do Brasil é muito grande. O sistema de transporte é muito diferente. Tem transporte de lugares mais favoráveis, tem transporte de lugares de maior consumo. Então, é quase impossível se manter uma tabela ou se fazer uma tabela por região. Então, isso ainda a gente não sabe até quando vai ser resolvido. E depois que toda essa pandemia passar, que tudo se normalizar, quais que são as saídas, os rumos aí para tirar o setor de transporte dessa crise aí que se arrasta já há vários anos? Eu acredito que todo mundo vai ter que se reinventar em todos os ramos. Todo mundo vai ter que mudar porque não vai mais ser o mesmo. O ritmo que a gente vinha usando, trabalhando, todo mundo vai ter que se reinventar em algumas coisas. Muita gente vai mudar, vai migrar para outras formas. Hoje, tu vê, tem gente, tem setores que estão bem, estão melhor do que estavam. E assim, muita gente vai ter que se reinventar novamente. Nós não vamos ter como dizer que nós vamos voltar no mesmo trilho que nós estamos. O próprio transporte talvez vai sofrer algumas alterações também. Resiliência, né? A palavra de ordem aí para todo mundo. Olha, nós vamos chegando ao fim do nosso programa. Vamos nos encaminhando já para o final do associativismo de hoje. E eu queria deixar o espaço aberto aqui para que o senhor fizesse as suas considerações. Eu acho que deixar um convite, lembrar o pessoal, a festa dos motoristas está de pé de uma forma diferente, mas vai acontecer, né? É, com certeza. A gente vai deixar aqui o nosso convite para você que está nos ouvindo. Pode contribuir, adquirir a nossa rifa. Nós vamos fazer um esforço para que essa festa aconteça, né? Se não houver, mas pelo menos a rifa a gente vai fazer, a benção dos caras a gente vai fazer, você vai poder participar da cariata, vai poder comprar a sua rifa, vai concorrer tranquilamente, sem problema. Agradecemos também à TV Beltrão, sempre pelo espaço que nos cede, né? Que é a nossa parceira aí já de longas datas, né? Inclusive, eu estou aqui como presidente, mas devido à pandemia, nós já era para ter feito a Assembleia, ter ouvido uma troca de diretoria, mas evitando, a gente ainda estamos provisórios. Mas acreditamos que até a festa, se tudo se conscientizar, a gente vai fazer eleição e ter um novo presidente também. O meu espaço já se venceu, né? Então, nós estamos esperando para um novo conselho. Tiveram que fazer um puxadinho no mandato aí. Temos uma masticada no conselho, mas com certeza tudo é viável, tudo se dá um jeito, tudo se resolve, né? Tudo se resolve. Esse foi o Isaías Deusoto, ele que é o presidente da Associação dos Motoristas aqui de Francisco Beltrão. E o associativismo e cooperativismo desta semana, a gente vai ficando por aqui. Lembrando que o nosso programa vai ao ar todo sábado, ao meio-dia e meia, e a reprise é na quarta-feira, às 20 horas. Para você que nos acompanhou nesta semana, um forte abraço e até a próxima! Tudo bem, amigo? Tudo bem, amiga? Eu sou o Williams, da HS Consórcio de Francisco Beltrão. Eu digo para você que nesse momento de desafio, as pessoas ainda têm condições de realizar seus sonhos. E a HS Consórcio, hoje, é a melhor opção para você. Tanto para a realização de um sonho de ir à compra de um carro novo, semi-novo, como também de um lote, ou de uma casa, de um sítio ou um caminhão. Nós temos a opção da meia parcela até a contemplação. Nesse sentido, você, cliente, tem condições de continuar pagando aluguel e ter a opção já ir comprando a sua casa de forma planejada através da meia parcela. Como que funciona a meia parcela, Williams? Eu vou te explicar. Numa carta de crédito de R$ 100 mil, você paga a parcela R$ 341 por mês. Quando contemplar, eu vou te perguntar. Quer continuar com a meia parcela? Quero. Tu pega R$ 50 mil. Williams, eu acho que eu quero R$ 100 mil. Tua parcela dobra. E aquilo que você deixou de pagar, divide nas próximas parcelas sem juros ou desconto do crédito. Essa é uma forma exclusiva da HSConsorcio de trazer para você a grande oportunidade de realizar sonhos sem pagar juros. Onde que fica o nosso escritório? Na rua Antonina, 795, em frente a Pio 10. Faça uma simulação no nosso site, www.hsconsorcio.com.br ou também mande uma mensagem no nosso WhatsApp, 4699240920. Uma boa noite de sono é fundamental para as funções biológicas. Você que acorda cansado, dolorido, o problema pode ser o seu colchão. A EcoSat fabrica colchões com qualidade e tecnologia. Previne e auxilia o tratamento de dores, inflamações e más circulações. Entre em contato com Marcelo Colchões, distribuidor autorizado. Fone 46-99936-8182 ou 999410072. Caminhando com Jesus. Hoje venho trazer para você a opção de dizer para o mundo. Bom dia. Esse mundo está relacionado às pessoas que a gente convive. É o dia a dia do qual as pessoas se direcionam até nós, até mim, até você. É o contato que eu tenho com outras pessoas e outras pessoas têm comigo. Muitas vezes eu vejo que quando a gente vai no comércio para ser atendido, as pessoas não olham no olho, as pessoas não perguntam pelo seu nome, as pessoas não repetem o seu nome, as pessoas não dizem um bom dia. E muitas vezes essas pessoas não estão disponíveis com o melhor delas. Elas estão simplesmente de corpo presente. Porque a mente muitas vezes está no futuro e muitas vezes está no passado. Essas pessoas estão perdendo tempo, dinheiro e energia. Não estão completas, disponíveis no processo. E para estar disponível no processo, nós precisamos estar disponível corpo, mente e alma. A alma é que realiza sonhos. A alma é que ganha medalhas. A mente muitas vezes é mentirosa. Ela mente quando nos limita com sentimentos limitantes relacionados ao medo, à dúvida, ansiedade e preocupação. A mente é preciosa quando está a serviço da consciência. Nós temos que ter consciência hoje de que um bom dia, uma boa tarde, estou à disposição com o meu melhor, é a maneira mais simples de oferecer para o mundo, teus talentos, teu trabalho e tua vocação. Se você deseja prosperar, esteja com um sorriso aberto, coração harmonioso, com compaixão e amor pelas pessoas. Oferecendo um bom dia com um sorriso e oferecendo o teu talento com o melhor que você tem para oferecer para as pessoas. Bom dia, mundo. Bom dia a você. Caminhando com Jesus. Pensando em economia? Que tal ser autossustentável em energia e economizar até 95% na fatura? Com a Espectro Energia Solar, você utiliza fonte de energia limpa e inesgotável. Os painéis fotovoltaicos proporcionam economia, qualidade e segurança e ainda protegem o meio ambiente. Energia Solar, a energia do presente. Espectro Energia Solar em Marmeleiro, na Dambos de Piva 964. Chame um representante. 3525 2732. Promoção Afubra 65 anos. A cada 400 reais em compras, você ganha um cupom para concorrer. Uma Amarok e um T-Cross zero quilômetro. Afubra 65 anos com você. Olá! Você gostaria de viajar sem sair de casa? Então, siga a Fenicius Tour no Instagram, que todas as terças e quintas, ao meio-dia e meio, eu falo de um destino. E é muito bacana, porque para cada destino, a gente tem uma caracterização. Siga a gente no Instagram e aproveite. E viaje sem sair de casa. Siga a gente no Instagram, que todas as terças e quintas, ao meio-dia e meio-dia e meio-dia.